Pedra, areia, cimento e madeira geralmente são indispensáveis quando se pensa em construir uma casa. Mas com o tijolo ecológico você pode dispensar tudo isso e ainda poupar 50% do ferro. Com o tijolo ecológico pode-se fazer uma poupança de até 50% na construção de uma parede em relação ao uso do tijolo comum. Um dos pontos principais é o facto de ser muito econômico. Ele em si pode até custar quase com o mesmo preço que o tijolo convencional. Ou bloco convencional. Mas mesmo assim no alto da construção ele sai muito mais barato. Você poupa tempo, dinheiro e ainda garante a saúde do meio ambiente usando o tijolo ecológico em relação à alvenaria convencional. É possível agora neste preciso momento em 16 dias nós construímos uma casa. Então o que quer dizer que ele é super rápido e acaba sendo econômico isto porquê? Porque a mão de obra não ia ser a mesma. Uma casa que ia levar 30 dias para ser feita ou dois meses ou três meses não ia ser a mesma que ia levar com estes tijolos que leva ligeiramente menos. O tijolo ecológico surgiu como uma alternativa com menos danos ao meio ambiente em relação à alvenaria comum. Este tijolo não possui queima no seu processo de fabricação, portanto não liberta o dióxido de carbono. E a sua utilização evita o desperdício da madeira no fabrico de pilares. Devido ao formato que os tijolos apresentam, eles formam um isolamento acústico diminuindo o ruído provocado no interior da casa. Hoje em dia os vizinhos gostam de fazer barulho com a música. Se a pessoa não gosta de música, a parede já é a sua proteção. Ela também é térmica. Esta parede é super térmica. O que quer dizer que no inverno dentro da casa vai estar quentinho, fresquinho. Mas no verão, quando lá fora estiver quente, aqui dentro está fresco. O que quer dizer que ele tem muitas outras vantagens que a construção convencional não tem. Para o engenheiro ao amo, deve-se ter alguns cuidados na utilização do tijolo. Não permite o seu uso em ambientes muito úmidos, porque absorve água, então não é indicado para ambiente úmido. Depois de se fazer a fundação, a primeira fiada que se faz deve ser assente por cima de uma massa de cimento. E além disso, essa fiada deve ser nivelada, porque é a partir dessa que as sequentes, que a casa pode ter uma parede direta. Porque se a primeira fiada não estiver nivelada, não temos como ter uma casa com um aspecto estético bonito. Apesar das vantagens que ele possui, o tijolo ecológico ainda não é explorado no mercado moçambicano. Olha só que maneira incrível de poupar recursos e ainda preservar o meio ambiente. Desta vez, não falha nada. A casa será construída.